Põe o joelho nesse poe, Barbosa. Pega por baixo, mesmo põe o joelho aí mesmo, hein? Ê, Barbosa, vai! Vai, vai! Aê, boa! Põe o joelho nesse poe, Barbosa. Pega por baixo, mesmo põe o joelho aí mesmo, hein? Ê, Barbosa, vai! Vai, vai! Aê! Boa! Pega perco, mesmo pula, pula, Marcinho! Pula, 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 vai, des sûr! Oi, oi, oi! Eu tô pegando minha... Pula, pula. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Oi, oi, oi! Cala, meu Deus! Cala, meu Deus! Cala, meu Deus! Oi, meu Deus!